Tá valendo? Tô indo pra Zingapura e te encontro na creche Sumi voado, com três poucos metros falsos Fui caguetado e perdi uma meia Só volto quando a certo tiver comprado Enquanto isso já tá depretado oferece Sumi voado, com três poucos metros falsos Fui caguetado e perdi uma meia Só volto quando a certo tiver comprado Enquanto isso já tá depretado oferece Nessa de duro dó meu passei minha vida virado PM era o que faz contar nós joga a suja Me diz como é tá com os mágicos de São Paulo Jogar a cara e o pouco sempre mesmo Tô no Nordeste e na minha casa de repouso Quem é S.P.A. civil chutou minha porta Tô envolvido em os progresso cabulosos No ano novo eu tô mudando pra eu rompe então tá E de a certo esse ano eu perdi uma porra Só de rebalancei mais três M nova Ano que vem é previsto eu contar o dobro E ter visto comer o dobro de gostosa Tchau, tchau Aí você vai conferir quando lançar lá Que é o meu negócio Tô me dizendo